Consumidor goiano sofre com o preço da cesta básica. O saco de arroz de 5 quilos, por exemplo, está custando quase 24 reais. Arroz, óleo de soja, leite, carne bovina. Esses itens são os vilões da mesa dos goianos. A pandemia do novo coronavírus e a alta do dólar desencandearam aumentos significativos no preço dos alimentos em Goiás nos últimos meses. Em julho, de acordo com o Diese, o valor da cesta básica em Goiânia ficou em 472 reais e 86 centavos, 3,98% a mais que o mesmo período do ano passado. No caso do óleo de soja, tem se verificado aí muita exportação. E também aqui dentro do mercado interno, nós temos aí o esmagamento da soja também para o biodiesel. E a questão do arroz, a exportação. Nunca se exportou tanto arroz quanto o Brasil tem se exportado ultimamente. O arroz mais barato está sendo vendido a 12 reais e 95 centavos, já o mais caro a 23,95. O óleo de soja, de 4,95 a 8,90. O presidente da Agus, Associação Goiana de Supermercados, afirma que com o aumento na compra dos produtos, o repasse é feito para o consumidor. Infelizmente, nós supermercadistas, nós apenas somos repassadores. Vale ressaltar que nós não somos culpados dessa situação de altas. Nós apenas somos repassadores, prestadores de serviço.